PAGAAAAAAA RUTOOOOOO TADADAM TADADAM Jean Oi Cris O que você tá perguntando aqui Cris Eu não sei Eu tô tentando achar um lugar pra me esconder Então vai Cris, vamos com você Ah, eu não sei não, esse povo tudo aqui Tem muita gente aqui né Cris Quer subir no container? Eu quero, eu quero Não tem, tem prevê, isso aqui não vai dar certo Tem, será? Não tem não Não, você não, cara Vai, sobe aí também, vai Não, sobe tu, sobe tu, enrola ele Não, é eu, eu, eu É isso Valeu, cara Valeu Valeu, agora só podem pegar a gente pelo Pelo telhado Esse cara aí, Cris Vou ficar conversando aqui Esconde aqui, esconde aqui atrás do container Cara, aqui ó Traz isso aqui Eu não quero esconder aqui atrás, Cris Cara, isso aqui ó, tá vendo aquela ponta lá, aquela areia ali ó Areia? Por que o zóio é um esquisito pra mim logo de manhã assim ó Que areia, Cris, tá cheirando bem Ali do outro lado não tá vendo não, não consegue ver É grama aquilo lá pra mim Ah, é areia, tá, é terra, vai É praia de lá né Um pedaço de terra Sim Cara, é igual, é que não vou dizer que é igualzinho Mas é muito, me lembra muito, cara Eu tô, eu tô muito santista esses dias, viu Sim, tô tá lembrando do santos, Cris Tá com saudade de casa Ó, já Ah, vai, Cris Ah, mas como o cara pegou? Ele tem... Ele tem a privada nas costas Ah, me privou aqui também, Cris Ah, caramba, que susto, velho Ai, meu Deus, Cris Não, você falou que eu era Cris Ele tava voando já em cima de mim Ah, pô Caramba gente, você tá esquisito hoje em casa, você tá com um zonhão, hein Seu personagem aí tá meio... Acho que seu personagem aí voltou no Jorginho, hein Voltou no Jorginho Nossa, velho, tá uma propaganda eleitoral desse cara, velho Nossa, velho Mas é igualzinho, cara Tipo, o cara Onde você entra ali, o canal de Santos ali, cara É igualzinho Ali parece o Guarujá É assim, gente Um dia você vai visitar Santos lá Lembra Minas também, Cris É um lugar que... Sim A Praia de Minas, é? Sim, Praia Mineiro Nunca ouvi falar, não, Cris? Sim A Praia das Cabras Nossa, esses dias, Cris O cara mandou pra gente lá no Twitter uma foto do Mineiro surfando Sério? Não sei se você viu, é... É o cara com uma prancha num barranco de terra Ah, eu vi, eu vi um negócio assim Eu vi um negócio assim Vamos achar o vagabundo Tem alguém escondido ainda Tem um monte escondido Que isso? Tem três caras escondidos Pronto Tá lá da cerca esses vagabundos, não? Não Não Olha lá onde tá, Cris, voando Pronto Ah, que isso, velho WTF O que que é aquilo? Ih... Não Help! Ele tá dando uma impressão minha, Cris Ah... Como é que ele fez isso, Gen? Ô cara, você tá chutando aí, hein? Desce daí, vagabundo Vai, Cris, faz assim, ó Ele sobe lá Vai dar muito certo Tá muito alto, tá muito alto Olha! Pra onde que foi? Sumiu Olha, ele desceu Vagabundo Corre, Gen Corre, Gen Você tá onde, Cris? Eu tô atrás de você Eu tava, eu acho Acho que você desistiu Não tô te vendo não, Cris Acho que eu vou lá pros guindastes lá, hein? Você vai lá pro guindaste? Eu vou Sim, mas não tem pulo duplo Como é que você vai pra lá? Ah, é verdade Não dá pra ir, né? Não Ai, caramba, então volta Então volta Ai, não ferrou Falta nada Você que tá ali no meio do caminho Ah, então vem cá, Cris Vem cá, vem cá Rápido, rápido Vai, vai Como? Aqui, ó Eu vou subir aqui nesse cantinho Tenta subir em cima de mim Isso Agora vai Deu Não, não, não deu, não Volta então, Cris Volta, volta, volta Rápido, Cris Eu sou pego, mas você leva pelo time Vai Foi minha vez, hein? Ai, caramba Não vai Tem que ir na cerca primeiro Pula na cerca Isso Corre, Cris Corre, Cris Corre, Cris Corre, Cris Ai, fiquei preso Corre, Cris Não, não, não me peguem Não, não, não me peguem Eu fiquei preso Ficou um cone, Cris Eu fiquei preso Toma um cone aí pra você, ó Você pega ele que você desbuga Não Pega o cone Pega o cone, Cris Sai daqui Ih Ih, o cara subiu Ah, o cara me desbugou Subiu aqui Olha o que que ele fez, Cris Será que dá pra ir sozinho assim? Hum Não, não dá Pô, eu tava mal feliz ali, não deu certo não Mas eu achei um lugar muito bom aqui pra te esconder Então vai, mostra aí pra gente, Cris Não, que tu vai ser o SIC na próxima Cara aí, Cris, pega Pensa correr de ré Ah, velho Olha lá isso Vou tacar uma pedra, Cris Ó, tem um cara ensinando ali, ó Ok Ok Ó É, olhar pra esquerda e pra direita bem rápido E segurar o espaço? Não é pra ficar apertando, não? Deixa eu ver É, tá falando que é pra segurar o prop com E Olha pra baixo E fica mexendo loucamente O pneu acho que não vai dar certo não, Cris Hum, o pessoal vai ficar tonto, não faz isso não Não vai fazer não, Cris, ficar tonto Sim, o pessoal que ele tá almoçando Deixa eu passar a mão lá, velho Pô, sacanagem, velho Deixa eu, cara Então vai É, eu quero achar um tijolo pra mim, acha um tijolo, Cris Um tijolo? Sim Tem aqui um pneu, não serve não? Pneu não serve, é pesado, não dá pra pegar ele com ele Ah Pega lá, rouba o latão daquele cara ali, pô Deixa ele lá, ele tá mandando já, vai que ele consegue pegar aquele cara lá Não vai pegar não Aqui, achei Achei um aqui, Cris Achou, é? Sim, vamos tentar Cadê? Vem cá Cadê você? Eu tô aqui no cantinho Sim, tá muito cara vermelho Me perdi, você Estou segurando um técnico pequenininho E aí, cara? No cantinho ou onde? Perto dos barril? Aqui, ó, tô pulando Ah Ah Eu sei atrás de você Ah, tá Vai, você tem 10 segundos Vai dar certo se não, Cris Vocês vão subindo Você tá subindo, Jean, vai Vai, mais um pouco, mais um pouco Sim, tá voando Tu tava quase pegando o cara, vai Tira Só que é Não funciona isso não, Cris Tá lá, olha lá o cara lá em cima do poste, lá Como isso? Será que dá certo não, Cris? Que inveja Eu quero fazer isso não, Cris Vamos pro nosso próprio normal mesmo Então vamos Cadê esse lugar? Olha onde tem gente, velho Onde? Então, Cris Vamos lá naquela cerquinha Eu que vou subir lá agora Tá, eu tô indo Calma aí Eu nasci no navio, você tá onde? Eu tô... Eu tô lá já Olha o cara subindo aqui, velho Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô te vendo, tô te vendo Pera aí Tô te vendo Cris é o Seeker Não? Não tá... Eu tô vendo todo mundo aqui Pronto O Cris começou a fazer barulho Cris é o Seeker mesmo Esse povo tá tudo subindo aqui na montanha Que que é? É festa? Secaípe É tipo de festa Isso, vai lá Tu ficar brincando aí de piruleto Aqui Pronto, Cris Vem cá na Cacer Quem que tem a galera toda aqui? Não, eu vou pegar o Spirocóptero Porque o Spirocóptero é É mais legal de pegar Porque depois Se não eles fogem Sim Mas quando tu volta lá A gente tá tomando a montanha lá em cima Ah, velho Eu não consigo subir Sim Eu não tinha brincando aqui Eu já pego logo Vamos espalhar a praga vermelha Ai, que isso O cara caiu na água Ah, o otário Morreu O cara tava conseguindo fazer, Cris Só que foi pro lugar errado Caiu na água Ah, é? Sim Pronto, então é um lugar secreto, Cris Ninguém vai me achar aqui Nem você Sim Tô vendo... Tô vendo o cara que pariu Alô Ok Beleza, é um lugar secreto, né? Eu já peguei metade dos caras Tá bom, velho O cara já me achou aqui Não, cara Me pega ou não? Sai daqui Não Ah, velho Ah, velho Eu tava indo adiantar Tava indo a água, né? Sim, eu tava lá no canto lá Ué, Cris Vamos aproveitar que agora a gente tá pego Aqui, ó Vamos lá tentar ver se funciona mesmo, Cris Que negócio? De subir lá na cerca Se funcionar a gente tenta depois Você tá querendo instagar a minha missão Como sic, hein? Não, já pegou um monte de gente Tá de boa Vai lá, Cris Sobe lá Não, não dá Vamos ver Só que aí não dá Parece que não dá Tipo, não dá Vai tentar você Vamos ver Você consegue mais essas coisas aí, ó Ah, tá uma parede invisível aqui, né? Sim, você tem que estar do lado de lá Pra poder subir E aí, velho? Mas o que você pode fazer é tentar ir naquele container ali Já seria difícil Sim, vai Vamos mais uma vez Só mais uma Aí eu te libero, Cris Tenta ir lá na container Só que eu caio ali na frente, Cris Tem um lugar que muda o nível da cerca e eu caio Esse lugar aqui, ó Cai, quer ver? Sim Eu acho que não dá não, Cris Estratégia tava boa demais pra ser verdade, né, Cris? Sim Tava boa demais Vagabundo ia jogar até com dois computadores Só pra subir ali Sim Dois computadores? Sim Um fica lá parado, o outro fica lá subindo Sim Pronto, né? Cadê? Você só vai precisar achar a gente agora Achei um Peguei Tava lá no túnel, Cris, o vagabundo Vamos subir aqui Ó, já peguei dois, Cris Aí sim, colaborando pra causa vermelha Pra causa vermelha Faltam um, dois, três, quatro, cinco caras ainda Olha lá, não tem ninguém lá na montanha Tá cheio de bicho pioleta lá Ah, o cara tá falando lá pra comprar a jump pack lá Sim, acho que tem que ter esse negócio aí Mas como a gente nunca tem, velho A gente nunca conseguiu subir nunca Eu tenho 160 pontos